Único goiano na Copa do Brasil, já está nas oitavas de final. Melhor time do campeonato goiano antes da parada por causa da pandemia. E a cada jogo, mostra um futebol que evolui, envolvente. Eu falo do Atlético, comandado pelo técnico Wagner Mancini. E aqui fica um questionamento para os comentaristas sagres. Três motivos que colocam o Dragão como principal time do futebol goiano. É com vocês. O primeiro ponto a ser destacado é a administração centralizada em uma só pessoa. Ao contrário do poder público, no futebol isso faz muito bem. E a administração do Atlético é centralizada em uma pessoa que entende de futebol, que gosta e que vive o futebol, que é o Adson Batista. Ele mesmo contrata, ele mesmo paga, ele tem a chave do cofre e ele cobra rendimento. Ele participa de tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a administração do Atlético é enxuta. O Atlético gasta pouco com a sua administração. Ao contrário de outros times, principalmente do concorrente aqui em Goiás, o Goiás Esporte Clube, que gasta muito com a sua administração. No Atlético sobra dinheiro para poder investir no futebol, porque se gasta pouco com outras despesas da administração. E um terceiro ponto, a agilidade do Adson Batista. Ele conhece o mercado. Os jogadores chegam e jogam, porque estão em forma. Esse é um ponto a ser destacado. Agilidade e jogadores que estão em atividade. E o Atlético, com isso, vai ganhando pontos e vai deixando os concorrentes para trás. Ponto número um, para mim, Adson Batista. Tem um colegiado, é verdade, mas a decisão final é sempre dele. O que facilita as decisões que são tomadas lá dentro. Ponto dois, condição de trabalho. O Atlético oferece tudo o que há de bom e de melhor. É um time que paga em dia. É um time que tem uma grande estrutura de trabalho. É um time que tem uma ótima concentração. Ponto três, Wagner Mancini. A ação do Adson, mantê-lo depois de alguns resultados negativos, foi decisiva para que o Atlético conseguisse chegar ao patamar atual. O Atlético é, sem dúvida, no momento, o nosso melhor time de futebol. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a administração do presidente Adson Batista. Ele é presidente, ele é diretor de futebol, ele contrata. Tem outros diretores junto com ele. Mas, sem dúvida nenhuma, a palavra final é do Adson. E ele é fundamental. Segundo, o técnico Wagner Mancini. Principalmente, foi contestado no início, naquelas derrotas que o Atlético teve. Depois, ele fez mudanças, mudanças drásticas, que muitos não aceitavam naquele momento. E ele conseguiu arrumar o time, e o time está voando. E ele tem o elenco nas mãos. Por último, o elenco do Atlético. As contratações, não tem nenhum jogador boleirão, não tem nenhum jogador, nenhum aço. São jogadores do elenco que querem vencer no futebol. E, para mim, esses são os três fatores mais importantes para o Atlético ser o melhor time do estado nesse momento.